Ela parece aquela, como é que é o nome dela mesmo? Aquela, aquela, aquela Pequenita, ela é bola, pequenita De gasta até parece a Isa Fumando essência de palmilha, já tá quase de manhã Vem comigo menina, virei teu fã Pede o brilho que é azul, essa menina em nove e o outro As passagens pra cantar Gasta de realça a lua, eu vou te levar pro sul Minha chora e minha bruxa Já falei que cê é minha fã, vamos pegar o voo pra amanhã É que eu quero te levar pra longe, pra Londres Ela é bola, pequenita De gasta até parece a Isa Fumando essência de palmilha, já tá quase de manhã Vem comigo menina, virei teu fã Ela é bola, pequenita De gasta até parece a Isa Fumando essência de palmilha, já tá quase de manhã Vem comigo menina, virei teu fã Já falei que cê é minha fã, vamos pegar o voo pra amanhã É que eu quero te levar pra longe, Londres Ela é bola, pequenita De gasta até parece a Isa Fumando essência de palmilha, já tá quase de manhã Vem comigo menina, virei teu fã Ela é bola, pequenita De gasta até parece a Isa Fumando essência de palmilha, já tá quase de manhã Vem comigo menina, virei teu fã Valentina Dona eisia Valentina Dona eisia Dona eisia Dona eisia Dona eisia Dona eisia Konan eisia Dona eisia impecabilonal Keira Honestly Amém.